Se você sonhava em um dia ver isso acontecendo, pode ficar feliz, pois Gal Lays, um dos maiores streamers do mundo, tá chegando pro cenário de Rainbow Six. Além do mais, as informações finais do Major de Berlim foram divulgadas, incluindo novos drops e até as primeiras imagens e data da próxima temporada. Esse vídeo tá tão bom que até o Antichi recebeu novidades pra comemorar. Já prepara e deixa o seu like aí abaixo porque esse vídeo tem novidades pra lá de boas pra quem curte o CDzinho. Bora! Essa semana já começou muito bem com uma enxurrada de novidades bem positivas pro CD, que vamos combinar que ele tá pra precisando, né? Pra começar foi lançado o último patch da Operação Vector Glare, responsável em atualizar o Antichi e corrigir alguns problemas em game. No Antichi primeiro, o problema de munição infinita, cheating relacionado com facadas e outras coisas foram solucionadas, pelo menos por enquanto. Em termos de bug fixes, que são correções de bugs, agora as contas duplicadas como PS4 e PS5 serão removidas das partidas, e os jogadores que fizeram esse glitch irão receber banimentos provisórios. E os crashes relacionados com o defuser e as punições de fogo amigo reverso foram ajustadas também com esse patch. E infelizmente os problemas com a interface e gameplay do Multi Protocol não foram solucionados mais uma vez. Eu queria real entender o quão complexo deve ser corrigir um problema de interface. No Valorant, por exemplo, apareceu um glitch na Ranked e uma hora depois a Ranked foi desativada do jogo temporariamente pra ninguém ganhar ou perder partidas injustamente. Uma diferença meio gritante entre os estúdios infelizmente, né? Mas enfim. Falando de coisas boas ao menos, no final desse mês está chegando aí Casto Elite finalmente com todos seus adereços, skins especiais e animação MVP de responsa. O pacote deve ser lançado oficialmente após o Major de Berlim, que acontece semana que vem de 15 a 21 de agosto em Berlim, na Alemanha. O evento, assim como o último Major, será presencial a partir das quartas de final, do dia 19 até o dia 21. Antes disso, as equipes irão jogar nos estúdios lá mesmo como sempre. Serão 16 equipes disputando o título, incluindo as 4 do Brasil, NIP, FaZe Clan, FURIA e W7 Major, né filhão? Os jogos já estão definidos, tanto as partidas que vão passar na String A e String B que começam a partida às 5h30 da manhã e vão até o fim da tarde aqui pro fuso horário brasileiro. Serão partidas extremamente disputadas e o melhor de tudo. Serão dessa vez acompanhadas por toda a equipe do R6 Sport BR 1 e 2, incluindo o Locker e a Sunshine pela primeira vez. Muito massa ver novos talentos aparecendo cada vez mais. E claro, durante os dias 15 a 21 de agosto, todas as skins de time na loja estarão com 20% de desconto. E também teremos novos itens nos Sports Packs, incluindo itens pra Amaro e pro Fuse, como a gente já tinha visto desde o TTS da temporada. Como sempre, pra você conseguir esses itens, basta você vincular sua conta com a Twitch Drops e assistir ou a String Oficial ou as Watch Parties dos outros streamers, que por enquanto foi conformado o Zigueira, o Rasa e o Nerd Engenheiro. Além do mais, o link do artigo completo com os protocolos de saúde que a Ubisoft tá seguindo, informações de atividades no evento e tudo mais vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada. Resta 5 segundos pra inserção. Notícia triste aí, senhoras e senhores, velho. Infelizmente, eu vim aqui pra ajudar, não pra atrapalhar, velho. Então, mano, foi bom enquanto durou, fizemos um barulho aí, velho. Não tenho nem como agradecer todo mundo que compareceu. Tá rolando no canal oficial deles, mas, velho, a dona do jogo não deixou. E quem lembra dessa cena? Pois é, a única vez que o Gaules, um dos maiores streamers do mundo, tentou cobrir Rainbow Six, alguma pessoa super inteligente que prefere seguir os direitos reservados ao invés de crescer a comunidade do jogo, preferiu mandar ele fechar a live. Só que dessa vez não é o que vai acontecer. Com um teaser postado no perfil oficial do nosso gordinho predileto, o Gaules aparentemente tá chegando com os direitos na mesa pra cobrir o Major de Berlim. E isso é sensacional de diversas formas. Imagina o Gaules cobrindo um Six Invitation ao vivo pra toda a comunidade do CS e dos demais jogos que acompanha ele. Puts, isso vai dar uma visibilidade muito massa pro jogo. Afinal, tá na hora dele aprender como funciona um dos jogos mais competitivos do mundo, né não? Pixel fechado novamente, o Nip encontrou o desativador, tá desativando, olha lá, um dos desativadores já tá pitando, o banco vai explodir, vai desabilitar nada, foi pra parte de fora, o rapel tá ali, corda pra um lado, molotov do outro, jogou a explosão, aí, bô, tá cego, velho, cego, aperfeitinha. Tem ali mais um pixel fechado, quebrou e Black Dragons garante a vitória. Mano, eu juro pra você, eu olhei tudo e não entendi nada. Só que além de jogos profissionais, durante esse Major tem o que eu julgo ser mais importante, a revelação da nova temporada. No próximo domingo, dia 21 de agosto, será revelada completamente a nova temporada, e a Ubisoft até criou um amuletinho pra dar pra galera via drops no dia, mas relaxa que a gente já tá tentando correr atrás dos direitos de transmissão pra poder conceber o amuletinho na nossa stream também, porque, claro, a gente vai cobrir o painel oficial com as novidades e tudo mais. O amuleto até que é bonitinho, né? Gostei. Mas, ó, junto com esse artigo, a Ubisoft soltou um trailer em 4K pra divulgar o Major e tudo mais, e o primeiro frame que aparece do trailer é essa imagem aqui, que antecipa o primeiro teaser trailer da temporada nova, que simplesmente mostra a finca com a ficha de outros agentes da Nighthaven, confirmando que o próximo esquadrão que a gente vai conhecer nas animações e tudo mais, vai ser a rapaziada da Nighthaven, já incluindo os agentes da Rainbow, que deixaram a equipe no início do ano. E durante esse trailer é possível ver as bugigangas do Grimm, o novo atacante que tá chegando aí em setembro. Desde o lançador dele, que é esse troço verde parecendo uma RPG, até o gadget em si dele que tá aqui no trailer aberto, mas é basicamente isso daqui. O launcher vai disparar esses gadgets parecido com o que o lançador de ardeb da Nomad faz. E quem entra na área de efeito do gadget, você descobre o que acontece clicando aí acima nesse card, onde tem um vídeo dedicado pra te contar as informações a respeito do Grimm. De qualquer forma, na semana que vem, lá pra terça ou quarta-feira, eles começam a soltar os teasers da temporada, como sempre, e na segunda-feira eu posto vídeo com todas as mudanças e novidades já conhecidas da Operação Brutal Swarm. Sim, esse que parece que vai ser o nome da próxima season, que olha só, deve ser lançada oficialmente dia 6 de setembro. De acordo com os leakers, já tá programada uma playlist onde vai rolar apenas o mapa estádio no menu do dia 6 a 19 de setembro, então isso meio que entrega que dia 6 é quando vem a bomba. Inclusive, o estádio que vai entrar na ranqueada vai ser definitivo e vai ser a versão de 2021 mesmo, como a gente já imaginava. Só que ao que parece, pode ser que nós recebamos dois mapas nessa temporada. Já que estádio tá chegando na ranqueada, como a gente sabe, e existem rumores que a Ubisoft tá antecipando o trabalho no mapa da season 4 pra conseguir entregar ele no patch de meia temporada. Assim como eles fizeram com o mapa Planície Esmeralda, que chegou na Demon Veil, mas não no lançamento dela, e sim no meio da temporada. E eu só digo que se isso acontecer vai ser fera demais, mas deixa pra gente conversar melhor a respeito na semana que vem mesmo. Por enquanto, já comenta aí abaixo se você tá hypado pro Major de Berlim, e principalmente pra essa participação gigante do Gal no cenário de R6. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. E claro, se você tiver com um crime de bobeira aí, passa lá na Twitch e se inscreve no canal GC Gamer pra receber uma série de benefícios, e claro, o amuletinho do canal GC Gamer dentro do seu jogo. Muita gente já resgatou, e eu só tenho a agradecer a todos vocês pela moral de verdade mesmo. Não dá bobeira e já resgata o seu amuleto, hein? Tamo junto. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos pra imaginar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera! E até mais, galera!